Música Salve rapaziada, quem é então na área com mais um vídeo Bom galera, dessa vez com um vídeo super rápido pra vocês Hoje duas dicas super importantes que quase ninguém usa mais no Android Que faz totalmente a diferença para rodar em desempenho gigante Os jogos, o seu celular ficar sempre sendo mais fluido E diminuir demais o ping da sua internet no celular Então bora lá O que você vai usar? Você vai vir no seu celular em opções de desenvolvedor É aqui E você vai aqui ó É isso aqui, você põe ok aqui E você vai procurar esta configuração aqui, olha Deixa eu ver se eu acho aqui Já passei aqui ó Escala de animação Geralmente os celulares vem com escala de animação em 1x Que o que é escala de animação? É quando você clica em alguma coisa vai dar aquela animação Aquela, por exemplo, carregando o vídeo no YouTube Aquela, aquele círculo que fica carregando Se você habilitar isso aqui Se o seu celular ficar muito mais rápido Por exemplo, meu celular, olha Eu ponho aqui pra voltar e ele volta instantâneo Não tem uma animação, como aqui já disse Então vai estar em 1x Você vai colocar escala de animação 0.5x Estou, esses três aqui 0.5x E 0.5x Você vai fazer isso E seu celular vai dar um desempenho enorme E vocês vão notar na hora aí Quando você estiver mexendo no celular O tanto de diferença Que dá Dá muito legal mesmo Dá muita diferença O celular fica bem mais rápido A segunda dica pra aumentar Diminuir O ping da sua internet Quando você for jogar Não quer que ninguém te perturbe E quer que a internet fica bem melhor Com menos ping É super simples Você vai ligar o modo avião no celular E depois Você vai ligar o Wi-Fi E conectar na sua rede de novo Que o seu ping da sua internet Vai ficar muito pequeno mesmo Vai ficar super suave E você vai conseguir jogar de boa E os jogos com ping baixíssimo E muito top Aprendi essa dica aí Há pouco tempo do modo avião Conectando o Wi-Fi Vocês podem fazer o teste de velocidade aí Na internet aqui Tem um ping Bem razoável Vamos ver quantos de ping Ela vai estar dando aqui Na internet mais ou menos Sem esse modo aqui Ela tem uns 33 de MS 29 De 20 a 40 Vamos ver aqui agora Com o modo avião ligado 13 de MS aí 10 MB de internet A minha internet aqui E 13 de MS aí Volta demais Se você jogar o modo avião aqui Vocês podem ver Que ela dá 30 de MS pra mais Com o modo avião ligado Ela fica só nesses 13 aí O celular fica mais focado Aí só no Wi-Fi mesmo Você consegue jogar O jogo de boa Então esse foi o vídeo de hoje galera Duas dicas aí Super importantes Que quase ninguém usa Mas faz toda a diferença No celular Um forte abraço Valeu Falou E fui Tudo bom Facundo E fui E foi E foi E foi E foi Oi, 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 oi